Oi, fica sempre divulgando meu nome pra suas amigas Fica sempre donando pras suas amigas Já é de uma cota que ela tá na minha mira Que nós mira, atira e acerta na sua periquita Mira, mira, atira e acerta É que nós mira, atira e acerta na sua periquita Mira, mira, atira e acerta É que nós mira, atira e acerta na sua periquita Bota a colita, coleta, coleta, colete na procita Por que a bala vai voar Bota colete na busita Por que a bala vai voar Balalá, balala, balala, balaláấ, balala, balala Toma, Toma, toma vai piranha Toma vai piranha, toma vai piranha Toma de 70 e meia leite Toma...mmm toma... Toma Vaipiranha Toma toma Vaipiranha Toma de 70 e meia leite Toma 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 Vaipiranha Toma de 70 e meia leite Toma 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 Vaipiranha Toma de 70 e meia leite Vai ficar sempre divulgar, não não, não vira a sande Vai ficar sempre paleneu, e... Já é de uma cota que ela tá na minha É que nos mira, atira e acerta na sua piriqueta É que nos mira, atira e acerta na sua piriqueta Bota a colete na buceta, porque a bala vai voar Bota a colete na buceta, porque a bala vai voar Bala lá, balala, 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 balala Toma, 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 vai piranha Toma vai piranha, toma, toma vai piranha, toma de sete meia leite Esse é o Nogueira porra, esse é o Nogueira porra Esse é o Mandelão dos fluxos, é daqui pro mundo, respeita